Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver e comentar e falar um pouco sobre Escape from Tarkov, sim, porque foi uma das coisas apresentadas na C3, o novo mapa, Streets from Tarkov, uma das atualizações que o pessoal mais tá esperando e tem uma gameplay estendida lá no canal do Escape from Tarkov, da Battlestate Games, e o pessoal não viu, o pessoal ficou só com a gameplay de dois minutinhos lá. Então vamos assistir juntos essa gameplay, o som do jogo tá sem musiquinha, tá sem animação, é só um pouco da experiência do mapa. É o mapa que as pessoas veem ansiosos, né, os jogadores de Escape from Tarkov estão há muito tempo ansiosos, né, promete muito, apesar de eu falar que me dá um pouco de... Ai, eu não sei, mano, eu gosto muito de Tarkov, vocês sabem quem joga do Tarkov aqui, desde muito antes do jogo lançar, a Battlestate um dia veio com um e-mail esquisito falando ó, a gente tá lançando um jogo aí, você quer testar? E lá atrás eu falei, pô, quero, e eles me deram uma conta de imprensa, mano, muito lá atrás. Se vocês buscarem aí no YouTube, Patif Tarkov, vocês vão ver que eu tenho vídeos muito antigos, eram tipo testes de armas, sabe, servidores praticamente fechados, e eu fico muito feliz por ver o que o Tarkov se transformou, né, hoje a gente tem grandes produtores de conteúdo de Tarkov no mundo, que eu sigo, que eu sou muito fã, aqui no Brasil tem o Hitok e muitos outros também, que eu sou muito, puta, que faz um conteúdo animal, e é um jogo muito bom, né, um jogo tenso, esse mapa me traz um pouco de Mixed Feelings, o Tarkov, ele é um dos jogos que mais me dá medo, me assusta, eu acho que a dificuldade do Tarkov, né, seja pela questão da imersão, nossa senhora, o pau começou a comer aqui, seja pela questão da imersão, ou da preocupação com você ir pra uma, pra uma, pra uma raid, né, e perder os seus itens, até hoje eu fico muito tenso com isso, eu quero muito voltar pesado na próxima season, no próximo hype, eu sei que o Nofaxo tá jogando muito Tarkov, ele ficou muito bom realmente no jogo, e vai ser muito legal agora, com bastante brasileiro jogando, né, os servidores aqui no Brasil estão começando a ter bastante player, pelo menos foi a minha experiência no último hype aí, então eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer, né, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mostrando mais pra vocês, como eu falei, é um jogo que eu gosto muito, que eu tenho uma relação de paixão mesmo, eu acho, tipo, mano, ele entra dentro de uma linha que eu considero, tipo, surrealmente bom, sabe, e eu queria saber um pouco da opinião de vocês aí, o que vocês acham, o que vocês acharam, primeiro do novo mapa, e se vocês estão ansiosos pra ver mais, é um detalhe que eu queria mostrar, né, frisar, é que eles realmente melhoraram muito a questão do mapa, assim, então, tem algumas cenas de granada que vocês vão ver o ambiente inteiro caindo, derrubando, é muito menos objetos congelados, e tem muito mais objetos reais, né, eles estão otimizando muito esse jogo, eles estão melhorando muito o jogo, então, assim, eu fico tenso quando eu penso no Tarkov, sabe, porque eu sei que o jogo é um sucesso, tem bastante público, principalmente internacionalmente, mas ele parece, às vezes, ser um projeto tão ambicioso, né, cara, eu acho isso muito fera, eu acho isso muito fera, eu tô ansioso pra essa próxima temporada, eu não joguei tanto, eu nunca consegui mergulhar tanto num life, como eu gostaria, mas agora, sempre bate, mano, com um season de rainbow, sempre fica meio confuso, mas eu acho que dessa vez vai simcar tudo direitinho, sabe, e agora com o Nofaxo aí viciadaço no game, eu acho que vai ser muito legal, a gente vai ter, com certeza, sempre um squad, o Ritoki Zera tá sempre com nós também, manja muito, então, assim, eu acho que a gente vai conseguir montar um bom squad, brincar muito dessa vez no game. O clima de tensão tá muito forte, né, como sempre é no Tarkov, né, mano, a ambientação é muito boa, ó, olha essa cena aí, ó, olha a hora da explosão, ó, olha, olha, vocês viram os livros caindo? Olha essa, essa também é legal, hein, ó os quadros, olha os quadros da parede, porra, muito massa, né, velho, muito da hora, mano. Eu fico tenso, quando eu vejo o Tarkov, eu fico tenso por si só, mas eu fico empolgado também, é um jogo que eu gostaria muito de dar uma mergulhada. É, eu tô em live todo dia na twitch.tv barra patife, às 11 horas da manhã, e o dia que eu tô gravando esse vídeo é uma exceção, porque eu fiquei sem internet, então eu tenho que rotear a internet do meu celular pro meu PC pra gravar esse vídeo. É, tá em manutenção a internet aqui do Fred. Mas, mas eu tô, mano, com certeza vai ser lá onde vão acontecer a maior parte das gameplays, aqui no YouTube fica mais um conteúdo, é, o, a nata do conteúdo, né, o cortezinho perfeito do conteúdo. Mas, cara, eu só posso dizer, muito obrigado, meu amor, chegou o meu carro. Eu tô muito empolgado, tô muito empolgado com essa, com essa nova seção do Tarkov aí, até pelos amigos que eu tenho, até pela experiência de jogo que agora a gente tem, a experiência nova vai ser muito legal. Enfim, eu tô realmente ansioso pra essa seção, e eu queria saber de vocês, se vocês também estão ansiosos. Manda aí nos comentários. Só lembrando, tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal. Essa gameplays tendríamos que tá muito boa. Tá lá no canal do Battle Stage, caso você queira ver, sem empatia, comentando por cima. Finaliza com essa cena aí, dos caras chegando no carro, né, então é um boss novo, né, que vai chegar num blindado. É, mano, ansiedade é mil. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre o Tarkov, o que vocês acham que vai rolar nessa próxima seção. Se vocês estão ansiosos, se vocês gostariam de ver nas lives, ou aqui no YouTube, como eu tava falando agora inicialmente, tem vídeo todo dia, às 11 horas da manhã, nos próximos 10 dias, vai ser a MD10 Rainbow Six, e agora, nesse período da noite, um segundo vídeo, de jogos variados. Então, é muito importante que você se inscreva, ativa o seu sininho, pra acompanhar todo o conteúdo que eu tô produzindo aqui no canal, certo? Que vai ter bastante coisa agora, principalmente nesses próximos meses aí, junho e julho, que tem bastante coisa pra gente jogar, certo? Mas, de novo, quero saber o que vocês acham do Tarkov aí, quais são as expectativas de vocês, nos comentários desse vídeo. Então, é isso, tamo junto, muito obrigado a quem assistiu até aqui, um beijo, é nóis, até a próxima, e tchau.